Olha, tem uma palma infinita aqui, ó. Trá, 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 trá. Tudo bom, Led Zeppelin? Qual que é o teu nome, amigo? Guilherme. Quimvede. É que o meu nome é Alorino, né? Vai tomar no cu. Seu Paulo! Palma pro Seu Paulo, senhoras e senhores. Maior grupo de risco do Brasil é o Seu Paulo. Entrou pro Guinness agora. Já foi curado, já pegou, já foi curado. Que bom que o senhor veio aqui. Seu Paulo sabe que a agenda do Seu Paulo é melhor que a nossa. Seu humorista. Se você tá na agenda do Seu Paulo, você é foda. Seu Paulo, obrigado, viu, Seu Paulo, pela presença aqui. Eu quero pedir palma pra Fernando e pro Anderson, que vieram aqui antes de mim, que abriu o show, senhoras e senhores. Deixa eu deixar aqui, ó. Esse negócio não é fácil, cara, de stand-up aí. O Anderson, quanto tempo que você faz stand-up? Um ou dois anos e meio. Pare. O Anderson é foda. É um cara de Curitiba que eu adoro, é verdade. Eu tô há 15 anos, 15 anos que eu faço isso aqui. Minha mãe não me entende até agora. O que é que eu faço? É verdade. As irmãs, minha mãe é crente. Crente, irmão. Não é aquela crente de Iteboa, aquela crente do Thiago. Aquela que vai de ladinho na bicicleta, sabe assim, na garupa, sabe? Daí as irmãs falam, o que que o teu filho faz da vida? Ela fala, ah, ele é assim, né? Ele é assim, ele é assim. O que que o teu filho faz da vida? Ele é assim, como é que eu vou dizer? Ah, ele, né? Saiu aí tentar a vidinha dele, né? E as irmãs humilham. Pois é, mas o filho da Cláudia saiu e votou advogado. Humilha, né? O filho da Suzana saiu e votou médico. E o teu? Ela fala, ah, ele, ele. Desliga o Samsung. Desliga o Samsung, pelo amor de Deus. É Samsung, né? É de pobre, né? É parcelado, aquele Samsung parcelado. Vence dia 10, paga dia 20, sabe? Não, pandemia, pandemia. Agora, pandemia, desculpa, né? Pandemia, pandemia. A cara com o Caio entrou, desculpa, agora. Não, animosidade, animosidade. É pau no cu pra caralho, vai tomar no cu. Desliga o celular. Desligou? Obrigado. Aí, você é bonita, quer dar o teu namorado, né? Quer dar o filho, quer dar o seu... Você é casado, quanto tempo você é namorado? Quatro anos? Ah, meu irmão. Meus sentimentos. Tá enrolando também, né, Lázaro? Não tem filho, não tem? Só namorando. Como? Dando golpe? Ela em você ou você em ela? Tá ficando, Lázaro? As mulheres em dia estão na frente da gente, né? E aí, é verdade, as irmãs falam, o que teu filho faz da vida? Ela fala, ah, ah, é tipo umas palestras, diz-te. Mas só fala bobagem. Minha avó fala, ah, ele faz o tal do estandarte que fala. Igual o Mazzarop fazia no CD. Meu pai já é mais chucro, né? O que teu filho faz da vida? Ah, foi tal cu em Curitiba, aquele velho. Porra, o estandarte lá, filho, pelo amor de Deus, a gente tá em Curitiba sem fazer show, sem nada aqui, isso já tá uma aberta. O papo bexiga aqui, senhoras e senhores, que tá conseguindo manter legal a estrutura fora. Filho, a gente faz show no interior do Paraná, não é bem assim, microfoninho top e tal. Já fez show do microfone pra assistir o microfone do comício. É verdade. O prefeito queria avisar aquela vila que essa lombada tava pronta. Que era com mais estrada, 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 estrada. Já notaram o microfone do rodeio? Quem é no interior sabe que o microfone do rodeio sempre some um tal terrenatinho no meio do nada. Pode, são verdade, geralmente é assim, ó. Atenção, vai ele na boca do breito, isso vai com Deus e Nossa Senhora, atenção, cadê o relatinho? Eu falei quem é relatinho, tá? Deixa o cara gerentear aí, filho. Microfone da missa, microfone da missa, chega 8 horas da manhã, tem ressaca na missa. Você não entende muita coisa do que o padre fala, né? Só tem uma hora que todo mundo entende, né? Preste atenção. Não vim aqui à toa, viado. Eu falei, pai, eu quero uma profissão que eu posso trabalhar e beber ao mesmo tempo. Ele falou, servente de pedreiro. Falei, fala, sim. Verdade, isso é verdade, filho. A cara do bêbado é uma cara fodida. Quando eu levo o bêbado da tua volta, aquela cara sofrida aqui, ó. Inchada, né? A piscada é lenta aqui, ó. Ele se equilibra nele mesmo, né? Aí tem vários bêbados. Tem o bêbado pisca-alerta, que ele avisa onde é que ele tá indo. Ele levanta da cadeira e dá seta aqui, ó. Aquele bêbado que não bate no muro, ele vê o muro... Tem o bêbado que acha que ficou invisível, já do tábito. Fica assim, ó. Será que eu tô aqui? Tem o bêbado que sabe quantos palmos tem da casa dele até o ponto de ônibus. Porque ele vai embora aqui, ó. Por essa você não esperava, né, Liela? Quatro anos de namoro aí, vi. Enrolando a menina. Como é que é que é o nome, mulher? Giovanna. Giovanna, nome de pó. Eu sei, Lelson. Me chamou Alorimus, vi. Alguém tem nome merda. Aqui, levanta a mão só pra saber. Não, Giovanna é bonito. Alorimus. Tem alguém que não me... Hoje é o dia da libertação aqui. Amém, Romano? Parece o Leolins filtrado, vi. É o Leolins filtrado aqui, do céu. Como é que é o nome, amigo? Aristóteles. Aristóteles veio no meu show, seu Paulo. Os senhores serviam a Santa Ceia, mas Aristóteles está ali. Tá vendo? Vocês se encontraram em São Paulo, licença. Aristóteles, São Paulo. São Paulo, que parra? Ah, foram na zona de uso, não tô ligado. Aristóteles. De Jesus? São Paulo. Jesus era até claro, não tô ligado. Jesus falou, São Paulo, vem pra cruz. Não, eu tô de boa. Tem o show do Tiago Aventura, sabe? Lá, vou lá. Tô cruzificado. Tô na posta de quebrada aqui. Aristóteles, Jesus, do quê? Silva. Tem que amar, né? Silva. Martins, não. Ah, não. O cara deve ser alguma... Deve ser... Embaixador. Embaixador. Não, embaixador de Gustavo Lima. Gustavo Lima separou da mulher. Imagina nós que estamos fodidos, então. Se o Gustavo Lima separou da mulher, imagina nós, filho. Mas eu fico pensando, esses famosos é igual a nós, né? O que que acontece? Meu pai, quando era casado com a minha mãe, já chega no teu nome. Porque não passa a batida Aristóteles. Ah, o senhor faz essa cara e eu faz essa cara. Porque, na verdade, meu pai, aquele cara que eu falei que ele tem aquele tipo de bebo, que é meu pai, que ele avisa de longe que tá chegando em casa. Ele vem da esquina aqui, ó. Parece que dói o fígado, né? Eu falei, ó, meu pai tá chegando. Não é uma campainha, o pai gritando na esquina. E aí vem se aproximando, o pai na esquina. Falei, o pai tá na esquina. Era um game, né? Aí essa... Falei, o pai tá no portão. Daqui a pouco... Falei, o pai chegou. Geralmente o pai brigava com a gente, né? E aí eu fico pensando, Gustavo Lima e minha mãe quase separando meu pai por causa de cachaça. Gustavo Lima separou da mulher que deve ser horrível ser casado com Gustavo Lima. Mulher, me desculpe, não sei o quê. Vocês acham essa mulher bonita, mas olha aí. Imagina que saco você ser casado com Gustavo Lima. Porque a mulher quando briga com o marido... Verdade, a gente faz quatro anos de casamento. Ela vem e dá uma discussãozinha, uma DR. A mulher quer um cantinho, vai ficar quietinha no cantinho dela, não é verdade? Quer um tempinho dela. Aí você é casado com um cara que fica o dia inteiro. Fala comigo, meu bebê! Fala comigo, meu bebê! Fala comigo, meu bebê! Fala comigo, meu bebê! A Angelina, vem aqui, eu não vou falar mais, hein? E ele... Aí o Brad Pitt chega aberto na casa, olha pras crianças, esses filhos aí, e nem mais negros. Mas quando tá o Brad Pitt fazendo um DNA no ratinho, olha a sombra! O Brad Pitt não sabe se o filho é dele, olha a dívida. Eu assisto muito televisão, adoro televisão, adoro ratinho. Porque a televisão, quando você é criança, a tua mãe não deixa você mexer no motor remoto. Minha mãe acordava, ia lavar roupa, ligava na Maria Braga, ia lavar roupa. Aí quando eu queria assistir Trabalhador do Dia, adorava, você também? Eu também, quando eu ia mudar de canal, ela surgia do lado. Ei! Ei! Minha mãe é escandalosa, né? Ah! Não aperte esse botão aí que estraga a televisão. Quem é que faz o botão que estraga a televisão? Quando você levou no concerto, você não apertei o botão que estraga. Vi TNT, achei que era canal, explodiu a televisão. E era uma merda que o pai, minha mãe gostava, minha mãe adora ver os padres. Ela não paga o Marcelo, não é verdade. Eu assinava o padre Marcelo. Até esse dia rolou um caso de risco que empurraram o padre Marcelo do pau. Se o pau, se eu não der risada. Mas, verdade, quem é que chega seis horas da manhã de uma rede? Bracha o direito! Bracha o esquerdo! O Senhor tem muitos filhos! Minha mãe ficou preocupada. Ela falou, meu Deus, ele bateu a cabeça. Falei, não, minha missa é do Galo, eu fico tranquilo. Qualquer, né? Qualquer coisa... A mãe adora o padre Fábio. Só que o padre Fábio agora fez uma tatuagem. Uma tatuagem do padre Fábio. Ele fez uma tatuagem. Você não vai na missa mais? Eu louco, filho. Eu louco. Aqui na missa, fica esperto com a sua foto aí, filho. Imagina a missa da papagação. O padre Fábio tinha uma tatuagem. Só que quando eu falava o padre Fábio, que é um galã, bonitão, fez uma tatuagem, eu pensei, pô, fez uma águia nas costas, né? Não, mas ele combina, né? Uma maori na canela. Um tudo passa no pescoço, né? Quando eu fui ver uma pilha na maori. Uma pilha. Não, daí é engraçado que eu vou ver o depoimento dele, né? O depoimento do padre Fábio, o que você fez a tatuagem? Ele falou assim... Eu fiz a tatuagem. Ele fala sereno, né? Parece que ele tá pisando nas nuvens, né? O padre... Não é, não. Não, ele fala, sabe? Ele tira da garganta. Aqui a voz dele, aqui, ó. Eu fiz a tatuagem. Não puxa a palma agora. Então eu falo, espera agora. Não é missa, espera agora. Porque todo dia, vi uma abelha na missa e me picava. Ele falou. Vi uma abelha e me picava. Falei, e eu que ando na praça o dia inteiro, que a pomba caga na minha cabeça. Uma merda na nuca, só para... Não é verdade, não. E daí minha mãe, esse dia eu peguei a mãe rezando pro padre... Pô, esse dia eu peguei a mãe rezando pro Rio Negro, seu limonha, achando que era o padre Alessandro. Sério, sério, sério. Do lado da mãe, no frio da madrugada, já briguei com a sorte, falei pro meu Deus. Então me mande a morte, sem esse amor nada mais importa. A vida perde a vida, perde a razão. Amém. Parece um louvor, não parece? Aí eu falei, mãe, o que você tá fazendo? Ah, eu tô rezando pro padre Alessandro. Falei, como é que você sabe? Ela falou, ó o coronhinho do lado ali, é no frio da madrugada. É uma merda, filha. Eu sou de uma filha pobre, pobre. Tem... Eu quero pesquisar quem é pobre. Tá fácil ele decifrar, né? Só quem é pobre dá um grito aí. Quem é rico dá um grito. Filho, a educação é outra. O rico não grita. O rico não grita. Essa é a reação do pobre. Se fosse um rico, nossa, um copo é o chão. O pobre já viu? Acaba a luz. Volta a luz. O pobre vai se gritar. Eu sou daquela filha pobre, pobre, ignorante. Que fala dreno, pobre. You're good. Vai no mercado, enche o carrinho de papel em gênero, sabe? O rico olha e fala, meu Deus, eu que tava aqui, tive ele que caga. Mas é, aquele pobre ignorante. Esse dia eu tava vendo televisão com a mãe, tava vendo. Eu falei, nossa mãe, você viu que pegou fogo no Pantanal? Ela falou, desde que não vem a fumaça nas minhas roupas, tá lá. Não, era um grau de inteligência absurda. Meu pai assinou uma Sky Gata. Agora pega 700 canais e assiste a Globo, vai entender? Não, ele achou um canal meio americano, o cara fica aí. Eu não sei falar inglês. Não, e o pai é aqui, ó. Fingindo, ele tá entendendo tudo. E eu falei, e uma dica pra você, quem tá mais de 10 anos casado? Quem tá mais de 10 anos casado? Qual é o que eu tava aqui? É que 4 anos, 20 a 7. Quanto tempo você tá ali? Lá atrás, quanto tempo que eu tava? Sim. Senhor da mágica. Ia ser preso, tava solto já. Não, não, não. Se deixasse de pagar a pensão, tava solto. Já que eu me zado numa grana, né, minha? Não tem risada, não tem risada. Porque fora ser casado, o problema não é ser casado. O problema é morrer casado. O que acontece? Imagina aí, eu viajo, faço show e correria, andando de carro, não sei o que, uma hora, pá! Imagina, Deus, o livro, Deus, o acidente, morreu, o autorismo, morreu, pá! Morreu, beleza, bateu o carro, tá, pô, sei lá. Aí, eu levanto a alma do cara. Polícia? Bombeiro? Curiosos? Nossa, morri! Eita, porra! Deixei o Facebook aberto. Tem mulher ciumenta, é foda, cara. Quer ver? Tem mulher ciumenta aqui, tá, Luiz? Para louvar e agradecer, bem dizer. Vamos orar pra você. Achei que tava apertando o saco do marido. Não, mas eu não entendo você. Minha mulher tá com ciúme agora. Ah, eu não entendo. Aliás, não, minha menina tá com ciúme. Tá com ciúme da Cleo Pires. Achei que vocês estão rindo? Com razão, não tinha razão dela. Minha relação com a Cleo? Só sigo no Instagram. Já é uma bosta, né? Porque você acorda oito horas da manhã, do nada, numa segunda-feira, tá a Cleo Pires criando de onossauro, tchau. Cala a boca, apaga três boquete de uma vez só. Cala a cara, cala a cara. Aí a senhora vai pro lado, tal mulher com uma carcinha creme enfiada só pra um lado do cu. Aquela máquina de travesseiro na cara aqui, ó. Babou de baixo pra cima, uma lazareta, não é verdade? Pega a tarraxinha do brinco nas tuas costas, na madrugada, de arrapuro. Você já olha e fala, senhor, põe teus anjos. E eu falei, vou dar um like na Cleo. A Cleo marcando, vou dar um like na Cleo. E minha mulher falou outro dia, a mulher falou, eu falei, eu perrei. Falei, vai, já se endure, já se leve, já se leve. Já que penda muito, vai por Fedec já, de uma vez. Falei, vou, vou dar um like na Cleo. Carabala. Olha o Pernuda. Graúda. Lembrei de elogio que minha avó fazia. Falei, oi, tá gorda? Tá bonita? Viçosa, com saúde. Tá corada, tá corada. Tá corada. Puxa uma palma aí, Léo. Você não tá fazendo nada, pega uma puxa uma palma aí. É, Léo. A palma é uma coisa séria, porque a palma solitária, na minha infância, lembra aquele cara que cobrava as cortinas da mãe, sabe? Que a mãe sempre comprava as cortinas. Na verdade, eu perguntei quem tinha pobre, eu vou reforçar. Tem pobre aqui, grita aí. Eu vi, tem um monza parado aqui. Eu cheguei, tinha um monza. Falei, um monza? De placa nova? Não lembra de um monza de placa nova? Não, não bate as contas, não é, japonês? É verdade. O senhor viu um monza? O que é um monza de placa nova? Uma mulher feia com pírseo no umbigo. Não tem nada. Eu posso falar, porque eu só namoro uma mulher feia. Não adianta. Quem namora uma mulher feia, sabe o que eu tô falando. A bonita, ela não se dá bem com a tua mãe. A feia vira puikarsa com a tua mãe. É verdade. Porque a bonita chega na tua casa de mini saia, blusinha, tu vai falar assim, é piranha, é piscata, é piranha aí, ó. Vagabunda, vai deporar um quarto de chips, é piscata aí. Aí chega a feia, ela fala, é de família, é de família. Fala, mãe, eu não quero ter família, eu quero piranha. Porque a bonita, ela chega que nem uma modelo de cilamba, que nem a feia, a gente vê que nem o Romário, a gente vem fora. A bonita tem piscata no umbigo, a feia tem ferpa de coberta, tá louco. Ai, onde eu parei? São Paulo, São Paulo. Você lembra, São Paulo é bom de memória, velho. Melhor que a gente, o senhor é interior, tem alguém de fora de São Paulo aqui, só pra levantar a mão? Vem aqui, da onde vocês são, do Rio. Porra. Não, 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 não. Eu não assalto ninguém aqui, quer pó, é com ele aqui. Não tenho nada a ver, eu fui pro Rio. Eu acho legal o sotaque do Rio, porque o Rio de Janeiro é o mais simpático de todo mundo. O maior sotaque do Carioca parece que ele é um pau no cu do caralho. Porque quando o Carioca fala, parece que é um pau no cu, na verdade. Porque, na verdade, quer ver, o tempo do Carioca simpático, eu falo, qualquer palavra do Carioca fala, parece que é um pau no cu, quer ver, qualquer palavra, fala uma palavra aqui, aqui, fala uma palavra. Marra do Carioca. Aeroporto. Aeroporto. Aeroporto, chupa, não é? Isqueiro. Não, chiqueiro não, isqueiro. Não é isqueiro, chiqueiro. Isqueiro. chiqueiro. Não, vou tirar o microfone, isqueiro. Isqueiro. Chiqueiro, 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 chiqueiro. Onde que você cuida do porco? Chiqueiro. Eu perguntei, está sendo cigarro? Não, Chiqueiro. O sotaque é uma coisa boa, porque eu morei no Rio Grande do Sul por muito um ano, o sotaque é foda. Não sabia que eu não sabia falar isqueiro, aprendeu agora, porque eu quero aprender o fogão, pega o chiqueiro. Eu morei no Rio Grande do Sul e o sotaque também é foda. Não tem gaúcho aqui, não tem. Fiquei lá, eu cheguei lá, faz uma balada quietinha na minha, chegou um gaúcho, falou, Gaúcho é bravo, falou, Gaúcho não pode falar, fala, que é nossa chula. Falei, ele, Bá! Eu falei, o quê? Bá! Falei, termina a frase. Ele, tu quer comer um negrinho? Olha, eu estou de olho naquela menina lá, mas volta em quatro e meia, se eu não batatear ninguém. eu vou comer um negrinho. Outro dia, eu fui descobrir que negrinho era brincadeira, olha o que ele falou. Era tarde demais. Outro dia, eu tinha um negrinho mancando na sala, você falou, olha o que é da puta, você é nossa. O que aconteceu? Eu pisei num preco, eu pisei num preco, eu tinha pegado um negrinho, e você falou, é, 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 meu nome é Aristóteles. Dorime. Aristóteles, está onde, seu nome? Fortaleza, Ceará. Ai, que bacana. Está vendo? Come cabrita, viu? A gente queria perguntar quem comeia cabrita aqui. Ela vai lá comendo, eu não vou passar. Quantos dias? Não, Fortaleza é grande, né, cara? Eu sou de uma cidade e falei, tem 20 mil, 20 mil de portas. Estou triste nessa tarde. Não tem motel, o pessoal trepa na cachoeira de madrugada. Você vai lá, opa, com licença, tudo bom? Tem um pinto aqui, sabe? Mãe, vai turista na cachoeira outro dia, fala, o que é isso aqui? Eu falei, água viva, água viva. Água viva e água doce. É, mas é, agora que eu estou morando em apartamento, sabe, eu estou lá no, estou lá no Pinha, em Curitiba, só que o que acontece? Eu viajo quinta-feira, volto segunda-feira e aí tem o grupo do WhatsApp do condomínio que fala, vossa, que coisa mais chave, tá aqui, mano. Ai, eu trago o grupo do WhatsApp do condomínio, porque não é mais chave, não é mais chave, não é. Como é que é o nome do grupo do seu condomínio? Sacila da Candelária, não é? Eu tenho o grupo do condomínio que daqui é foda. Onde você mora aqui? São Paulo? São Paulo, São Paulo. Que louco. Porra! Condomínio de Suzano? Estou indo amanhã, mas está seta na escola. Estão tudo ali, velho. É foda? Não, estou brincando, rapaz. Mentira, estou com nada, estou cagado mesmo. Aí eu chego no meu condomínio e está o cara falando assim, cuidado. Falei, o que foi? Cuidado. Falei, por quê? Porque agora aqui no prédio tem a minha infomaníaca no prédio. Falei, cuidado por quê? Agora que é esse gabo, bom, né? Piscina, buceta, água potável, tudo em curso no condomínio. Quando você vai tendo isso aí nunca na vida? Só que o que acontece, olha o que você appreh importante, você está o donado, em casa, toca do meu interfone, donado. Tchilililililililililililililí! Tchililililililililililililililililililí! Aí quando você atende, a moça fala, deixa eu não levantar tudo. Ô, espera aí! Eu não ia! eu não teria cerebelo pra pensar num negócio desse eu tenho que me inventar deixa eu não meter o cu eu sozinho em casa um frio que faz em Curitiba que vocês sabem tá com uma garuazinha lá fora parou, parou chega, chega, sem risar nessa hora eu não gosto que ria o pessoal sabe, eu falei assim meu show, quando eu vendi um show pro Bixiga aqui eu falei, não tem homofobia, não tem racismo, não tem escambau então rio dessa parada aí, pra mim tá fora não é show de humor, é pra ria, é pra ria mas não tem B.O. aqui até que ela vai dar um pedido se eu posso divulgar uma latinha que eu tô fazendo pra uma amiga minha que é uma amiga minha que tá com problema ela é lésbica, nascer com a linda presa não dá pra falar sério com você bom, quem quiser ajudar vaquinha.com barra liberdade falarista mesmo que a língua presa é uma coisa engraçada, né pra pagodeiro, por exemplo eu prefiro que você pagodeiro ter talento também uma língua presa é essencial já viu o cara do Raça Negra? imagina o cara tem a língua presa pra caralho tem a língua presa pra caralho imagina a menina na balada ele chegando na menina na ouvidinha dela chega de tanta ventina chega de brincar com meu amor e aí o que você sentiu? o cara tem que ficar tárro na minha orelha o Belo ninguém teve que o Belo canta e é da hora tu na boca tem buceta na buceta, na buceta na buceta, na buceta na buceta na buceta, na buceta na buceta, na buceta na buceta, na buceta na buceta na buceta e o Faustão Brincadeira, Galera! e ele só falou bobagem quando eu fui falar assim pra experimentar ela dirigou tu, 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 tu no caso dela cu, cu, cu aí deixa ela ligar não, se ela no cu vai dar buceta só que você não pode ficar na frente do interfone se você ficar na frente do interfone ele não toca pode notar peça uma pizza e espera na frente do interfone vai chegar dois dias depois me escondi do interfone fui pro quarto tranquei a porta não, fechei a porta não, fechei a porta não, fechei a porta não, fechei a porta tá cagado um roubo, papel um roubo, papel esse é um demônio que vêm no meu show sempre que é o Tranca Trouxe Às vezes ele invade. Deixe, deixe. Acho que é assim que eu vou abrir tudo, não é? Excelência, umedecida e tudo, que é isso? Fiz também? Agora tu não faz frega, né? Ti! Lili! Não deixei tocar quarto, corri e falei, então vem aqui lá pro meu cu então! Se não quer abrir o cu, corre aqui lá pro meu gusar então! Fomos sozinhos em casa, vem aqui juntos e enxalou mal! O porteiro falou, Lourinho, teu carro tá com a porta aberta. Falei, mas o cu tá fechado, sai daqui! Puta que é o pariu, né? Seu Paulo tá assistindo Big Brother? Não tá assistindo Big Brother? Olha, casa dos artistas! Tô torcendo com o Froca! Quem tá vendo aí? Tá bonito, vale pra lá! Quem tá vendo? PJ? PJ! É uma cara de Paulo nos dedos, um cara de Gustavo Lima, né? André! Vai lá pra Augusta hoje! Quando tu chupa uma buceta de Traveca, eu tô em estoque, né? Nossa, grelhão! Tá assistindo Big Brother? Até uma tarde, tá? Com as feed, com as feed, porra! Calma as cria! Não tá não! Eu tô com medo! Sai! É uma tranca-trouço que agiu, amiga! Não lembra! Fica tranquilo! Eu tô vendo Big Brother, tô com um cagaço! A minha mãe sempre falou assim, tem 3 horas da madrugada, ela te apresce um capeta! E eu tenho medo de acordar 3 horas da manhã, saindo para o redor, e ver o Fiuk acordado, eu falo, meu Deus! Imagina aqui, ó! Não é foda, fi? É foda? Não, esse dia eu tava com a minha mulher, ela tava no Bembão, não sei o quê, ela falou, ai, faça uma coisa que me faça rir! Eu falei, planta faz isso! Planta faz isso! Planta faz isso! Planta faz isso! Não, mas a briga é boa! A briga é boa! Só o Projota que eu não entendi, né? Projota, eu, pelo que eu sabia do Projota, ele tinha feito amizade com a foda, né? Agora tá numa xepa, fodido, né, fi? Ó, o Magrinho deu risada ali, ó! Ó, o Kevin, MC Kevin, né? A cara do Fiuk, Deus! Imagina encontrar o cinema de madrugada, é foda, né, fi? Eu sou de Curitiba, mas não tem nada a ver com a caralho com cá, tá? Eu sou parente, eu sou primo, sei lá, hein, meu amor? Tem o quê? Não vou ter risada! Imagina ser foda, né, filho? Você botou na caralho? Para sair? Cleo Pires, Cleo Pires! Eu acho engraçado, porque eu adoro televisão, adoro televisão, e na minha infância não tinha essas coisas, né? Na minha infância eu tinha um programa chamado Vídeos Incríveis! Lembram dos Vídeos Incríveis? Que era dublado! Lembram ele? A boca não casava com a voz do cara! Era uma dublagem que ficava... Aquela coisa que não ia atrás, só tinha... Só tinha tragédia! Um prédio pegava fogo, um cara se afogava... Aí, para salvar a galera, sempre estava lá o bombeiro Jerry, lembra? Não, mas é verdade! O bombeiro Jerry estava em todas! Acho que ele estava em fogo, não é possível! Para aparecer ele, me furar no barco, né? Entra aí! Ah, essa é a gelada minha? Entra de pedreira, né? Pelo amor de Deus! Eu tinha um apelido na infância que era mortandela! E eu comia terra, e viria umas manchas na cara e a pessoa... É mortandela! E a pessoa falou... Fica na boca! Sabeu que mortandela é burro? Eu falei... Não, professora, a norina é muito pior, pode deixar! Aí, eu falei... Vou virar o chorão do bullying? Falei... Não, vou fazer mais bullying com os caras! Aí, eu comecei a dar um apelido com os caras! Sabe... Nossa! Nossa! Pelo amor de Deus! E minha avó sempre falou assim... Cuidado! Na hora de medir a pressão do Corona... A minha avó acha que a cura do Corona é macetar alho com gengibre! Macete alho com gengibre que passa! E na hora de medir a febre... É... Deu pulso! Se der a cabeça, ele desroube os teus dados e faz o corpo do teu nome! Entendeu? Minha avó é essa! Ela fala... Quando tá chovendo... Tem que cobrir o espelho da tua casa porque você não puxa raio! Eu fiquei imaginando... Na verdade... Eu fico imaginando no céu... Dois raios conversando... Uma coisa da maconheira, né? Dois raios conversando... Aí chega o raio triste aqui, ó... Ofuscado... Esse é o raio triste... Aí chega o raio feliz... Fala, velho triste! Beleza, cara? O que é que aconteceu aí, brother? Porra, cara... Eu ia cair naquela casa ali, ó... Mas dei a velha cobrir o espelho com uma toa... Como é que trabalha desse jeito essa merda? Fui cair... É a realidade da minha avó... É, minha avó é doida, filho... Ela fala... Você tem que ir primo com primo, não pode? Primo com primo é pecado... Ela fala pra assustar... Primo com primo vai pro inferno... Primo com primo... A criança nasce aleijada... E eu tenho uma prima gostosa pra caralho... Falei... Quer saber que vem essa inferna mesmo... Depois ela manda pro teletom... É, 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 é... Não, mas é... É verdade... Coisa da minha avó... É coisa da minha avó... Enfim... Eu não sou cara de balada... Tô com 23 anos... Eu tô velho... Verdade... Eu não sou... Eu já vou na balada... Quero um lugar pra sentar... Eu falo... Deve ter um puff pra sentar... Sabe aquele... Não deve ter um puff... Não deve ter uma cadeira pra lá sentar... A música da balada já é pra nós velhos... Ele vai sentar... Vai sentar... Vai sentar... Senta... Senta... Eu tô sentado... Tô sentado... Tô tarde... Tô tarde... Minha noite vinte... Não sou de balada... Eu sou sossegado... Eu sou sossegado... Eu sou sossegado... Eu sou sossegado... E aí eu ficava vendo televisão... Eu ficava vendo esses vídeos incríveis... Que era maravilhoso... Porque... Era dublada... Só tinha tragédia... E o bombeiro Jerry tava lá... Pra quem não conhece... A dublagem... Eu vou fazer pra vocês entenderem... O cara não vai pra câmera... A câmera tá aqui... Aí ele anda pra cá... Aí ele vai pra câmera americano... Porque ele é americano... Se fosse brasileiro... Tava aqui ó... Mas é americano... Então ele tá... Eu estava no alto daquele prédio... Estava eu e meu gatinho Billy... De repente o prédio começou... A pegar fogo... Sim... A pegar fogo... Eu olhava para a bilha... E olhava para a janela... Eu só... Pensava... Uma... Coisa... Eu vou morrer... Sim... Eu vou morrer... Até que veio uma mão... Aí... Tocou... A minha... As costas... Era o bombeiro Jerry... Aí tem outra história... O cara é mais corajoso... Ele tem um monezão... Bebou a dar um ruivo... Ele fala... Eu estava em alto mar... Senhor... Tu não é cara... Estávamos... Eu... Bob... E... John... Estados Unidos... Eu... Bob... John... Meu amigo... Tem um amigo riado... Que é o baço de latex... Meu Deus... Eu falo... Nossa... Que cheiro de um tex... Meu Deus... Tem um amigo com cervical... Ele é cervical... Porque ele é... Servente de pedreiros... Demora um pouco essa... Explica para o coelhinho do lado... Todo mundo pega... Pagou o ingresso em dólar... Tem que comer... Aí tem um amigo... Que é o terra de cemitério... Meu Deus... É ruim de sair da balada... Terra de cemitério... Pensa num cara para comer gente... Meu Deus... Meu Deus... Conta amanhã lá no escritório... É essa aí... Olha o terra de cemitério... Porque... Pensa num cara para comer gente... Aí tem meu amigo... Tem um caso mais triste... Real Madrid... Que esse dia eu falei com o Real Madrid... Aprende ele de Real Madrid... Até você me pergunta... Mas por que Real Madrid? Eu falo... Não sei... Tem que arrumar dinheiro... Para comprar tanto crack... Meu Deus... Vendeu o freezer... Só tem um amigo meu... Que eu nunca consegui... Arrumar apelido por cara... Olha que foda... Eu falei... Vou dar um apelido... Ele falou... Eu não preciso ter apelido irmão... Falei... Porque meu nome é do passado... Do pretérito imperfeito... Do rugido do leão... Falei... O que? Meu nome é do passado... Do pretérito imperfeito... Do rugido do leão... Falei... Como é que é? Ele falou... Rosnei... São Paulo vai infartar hoje! São Paulo... Deus me livre... Amém que não... Deus me livre... Imagina... Uma vez... Uma vez... Uma mulher quase infartou... No outro show... Mas não era... Ele ficando da risada... Ela era... Sofria de asma... Ah... Meio que é... Que era uma fila para tirar foto... Ela... Oooo... Você vai morrendo... Ou... Ouuu... Ou... Ou... Ouu... Ou... Ouu... ... Passam os carros rebaixados, que não passa... Passam os carros rebaixados... Eu falei que estava lá... Que carro rebaixado... Aqui passa... Monza, de vaca nova. Não, o cara que rebaixa. Eu não entendo o cara que rebaixa o carro. É tipo o cara que corta as pernas. Vou cortar as meninas agora. Agora eu vou pegar as meninas. Agora vai ser foda. Agora você vai ver só. Você não vai ser... Eita, que é o guarinho. Eu vou contar uma vez que eu perdi o cabaço na zona da Claudete. O Furlan contou a história de véia. É que você não viu a véia que eu peguei. O pai falou assim, você vai perder o cabaço hoje. Eu falei, não quero. Ele falou, você vai perder agora. Fui na zona da Claudete. A mais nova, tia Paulo, tinha 89 anos. Sério, a Claudete sem o braço. Ai, tudo bem, tudo zoia, tudo bem. Antes da pandemia, ela inventava um soquinho. Ai, tudo bem. Cesariana dando risada aqui. Ela tinha um cavalo de fogo na avenida, com água. Tanto gastava, virou a mula sem cabeça. Aí chegamos na zona, eu com o pai. Tchau, escuta essa. Quando você for na zona, você é casado. Não vai lá, não. Tem que separar. Você para, meu filho. A vida separa. A mulher separa todo dia. A culpa da separação, desculpa, mulher, mas é até vocês. É o sábado de manhã. O cara trabalha, todo mundo trabalha. Mas o cara trabalha, o sábado de manhã, ele pega e põe o pezão para cima. A mulher olha. Ah, eu sábado. Ele está feliz. Vou fazer uma faxina. Eu vou acabar com a raça. É, não é assim. A mulher acha que a casa está no restaurante, que vai ser de escadeira em cima da mesa. Assim, ó, estou fechando, estou fechando. Não é verdade? O cara está no sofá sentado, ela vai para o empreendedor. Não tem mulher. Vai! Ela quer que... Verdade. Tem um aviso das faxineiras no sábado, 10 horas da manhã. É tipo assim, começa uma guerra. As mulheres com os maridos. Começa a primeira da vila. Ela sai da janela assim, enroça a cortina na lua e joga a bandeira. A guerra está pronta. Daí o cara fala, não, eu vou sair de casa. Vou deixar ela faxinar. Não quer faxinar? Vou deixar ela faxinar. Aí o cara sai de casa e a mãe fala, ah, então... Você vai me deixar a vida na casa sozinha, né? Você vai ser o cara. Vou sair? Você não está me expulsando daqui? Vou sair. Aí o cara volta. Quatro e meia da manhã. Sem mexer com a mulher. A mulher sentada dentro daqui, o Big Brother. Aqui, ó. Prova do líder. Aqui, ó. O cara passa por trás para não incomodar. Para não incomodar. Não é verdade? Aí o cara fala assim, você se arranca daqui. Você vai embora dessa casa agora. Ela fala, então, tá bom. Ele volta embora. Isso, o cara... Mas é! O cara volta, bombardei, vou adorar. Você vai embora. Aí o cara vai. Pelo menos ele vai. Ela fala, ah, então você vai abandonar eu com as crianças. Então, a mulher fala, ah, mas é pra ir ou não é pra ir. Você se decide, pelo amor de Deus. E agora, o que aconteceu? Agora, dessa vez que eu fui para a zona, eu era solteiro. Aí chegou aquela aldeia. Você ia um braço aqui e tal. Não, eu não aceito. Quando você for na zona, peça cinco de Jane Giovanni na Juque Box. O Jane Giovanni na Juque Box, melhor para namorar que isso. Não, é verdade. A gente morou e cresceu na mesma rua. Como se fosse o sol, dividindo o mesmo. Meu pai, mas experiente, meu Gustavo Lima já vinha na Juque Box. Aí eu dei bola na Juque Box, peguei o cincão de Mondertalque. Só um cara dos 80 aí, né? Mondertalque era foda. Seduzi. Aí a Valdete chegou atrás de mim do nada. O que faz de mim? Aí, adivinha quem é? Falei, quem será uma mão tampando o olho, um outro cutucando a costela? Quem será? E ela veio aqui pintudo gostoso. Fimoseando todo dia. Ai, ele é curisão da Valdete. Peguei ela pelo toquinho e eu vim na cama. Léo do céu. E não sabia... E não sabia o que fazer mais. Cabaça, né? Ia lá e vim aqui, que vim aqui. Me chupa. Eu falei, mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde. Pra quê chupar essa roda? Deu lá, tá? Mais uma série. Tranca-trouço e me chupa a pau. Deu tranca-trouço e me chupa a pau. Não, não. Faz uma. Sai deira, sai deira. Pelo amor de Deus, né? Aí, causar aquilo. Faz uma briga, viu? Aí, o que aconteceu? Fui pra zona. Vim lá e me chupa. Eu falei, já porra. Ah, então vim aqui que eu vou fazer um negócio agora que você nunca mais vai esquecer de mim. Você guarda furando. Ela ficou aqui, ó. Nunca mais esqueci dela. Não morde, não me risca, não machuca. Tipo, corta uma goiada, na verdade. E faz um suco de... Só faz coça, tipo... Abre o meu dente, quero ver se é maixão, não. A minha tá cheia, a minha tá cheia, a minha tá cheia. Calma, cê. É a máscara. Aí, tem lá que tem na... Boqueca com camisinha, né? Aí, ela falou assim... Não, eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Eu tirei a calça dela aqui, ó. Eu tirei aqui, ó. E daí, aquela dente ficou de três. Ficou, ficou. Não tinha culpa. Não tinha culpa. Inclomodada. Ela tava incomodada pro braço. Eu falei, peraí, que eu vou dar um jeito. Catei o criado no meu. Eu vou calçar a senhora, hein? Vou calçar você. Vem aqui. Ah, nada a ver. Vem aqui. Ah, nada a ver. Vem aqui. Eu vou calçar a senhora. Vem aqui. E ela peguei lá. A senhora, porra. Respeita. Vou calçar a senhora, hein? Eu comecei. Eita, fez isso? Minha referência era chiquitipo. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. E a cabeça. Eu tinha tomado todo. Eu falei, acho que eu vou vomitar. Eu acho que é bonito. Só que a velha entendeu outra coisa. Eu falei, nossa, não é geral. Falei, já tô vendo? Vou vomitar. Não vomita, pintudo, gostoso. Fimocento, meu teatro. Vomita na gravete. É o fetiche da puta, né? Não dei que lavei as costas dela de arroz. Não, não, não. Não, não, não. Carne ruída. Não, não. Milho. Falei, milho? Não vomir milho. Milho inteiro. Tiro. Não, e o pai já ficou orgulhoso. Ah! Essa puta é boa, hein? Além de dar, ainda serve arroz carreteiro. O que aconteceu? Esse dia fui na balada. Muito louco. Eu não sou de beber na balada. Eu não gosto de beber na balada. Eu sou. Esse dia tomei uma moranda na taxa. Jack Maasco. E um whisky de mel. Não toma essa mel. Não precisa. E eu fui no culto. Também estava o pastor. Tem sabor de mel. Tem sabor. Eu falei, o Jack Daniel's Honey tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Aí eu fui na balada. Eu estava dançando. Ah, bebê. Gosto mais de você. Do que de mel. Do que de mel. Tirava uma assarrada. Aí veio uma feia. A minha não tinha um olho. Aprendei de boa de mira. Falei... Daí eu estava dançando. Sabe aquela pessoa que não dá no olho? Ela tem que cutucar. Você tem que encostar. Sabe? Dá uma raiva que nós temos que encostar em você. Ai, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Falei o quê? O quê? O quê? Será desse um olho que eu vou rir? Ai, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Falei, o que foi? A Suzana. Falei, que tem? Ah, Suzana, minha amiga. Falei, que tem a Suzana? Ah, Suzana mandou pedir chance. Falei, o quê? Ah, Suzana mandou pedir chance. Falei, que década que você vive, meu. Ninguém vai ter chance desde 2004. O pedir chance é da mesma época do caderno de confidências. A menina lembra do caderno de confidências. E você colocava um caderninho com a mursa, né? Capa com a mursa, que a gente está grita. Aí a menina vinha na escola e dizia, Ai, quem que é mais grita na escola? Falei, não é você. Quem que você levaria para o Meire deserto? Falei, você. Você não tinha nem time. Tinha um Getorce, Brasil. Aí vinha a feia com puta caderno e doze matérias. Não tinha nem preço. Era um preço na capa de lápis, R$11,90. Não tinha nem capa. Era um cara num jipe, assim, ó. Quem que você levaria para o Meire deserto? Falei, diretor, diretor. Quem que é mais grita na escola? Falei, diretor, diretor. Vai no Meire deserto? Falei, vai levar água, água, água. Curitiba está fora, filho. Curitiba está um pau no banho lá. Tem água mais, filho. Estamos tomando lá o banho feijoada. Orelha, joelho e rabo. Só isso. Ai, tudo boa? A Suzana mandou me lixas. Falei, que dele é a Suzana? Que dele é, para quem é do Sul, é onde está a Suzana? Que dele é a Suzana? Para quem é do Sul, é onde está a Suzana? É que o paranaense tem um sotaque de querer. Tem o paranaense? Tem, tem. O paranaense não vê a sombração, ele vê visagem. Ele não ultrapassa o cara. Ele poda. Poda aquele carro, quem mete o facão, não ultrapassa o diabo. É, eu vou poder. E aí, aconteceu. Que dele é a Suzana? Onde está a Suzana? Ela foi, tá lá. Falei, ó. Volta em quatro e meio. Se eu não matar a dia, a minha é. Vou botar a Tiazzi. Com vários. Quatro e vinte da minha travessa. Uma corpuda de bota. Na balada. E eu quietinho na minha. E ela... Olha, eu quero um pé no livro. Não pode, você... O que você quer, o meu pai? Ah, Suzana! Olha aqui, tem. Manda a bicha essa. Traga, Suzana. Traga. Claro. Traga. Não, e eu tava aqui. Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Do que de mim? Aí eu olhei pra Suzana e ela tava também. Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Aí eu olhei bem e falei. Ô, bebê, eu gosto mais de mim do que de mim. Traga, Suzana. Aí entramos no Uber com a Suzana. O Uber tá olhando a televisão e falou. O Uber, o que é que ele deixa lá antes? Parceiro! 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 Porque tem um Uber, o Uber, o Uber, ele fala. Ah, se mudeu! Aumenta o som, né? Ando, entendi. Eu falei. Não, tira. Esse não foi o parceiro. Ele falou assim. O que é que ele deixa lá antes? Tá perigoso, tá perigoso. Não, já beijei na boca. Já beijei na boca, já, filho. Agora tem quatro, porque a bunda é coração. Agorda um coração! A marinha, bingo, não ia. Não, e ela? Ai, quero um motel gourmet. Falei, o que é um motel gourmet? E tinha umas placas na rua. Um motel gourmet. Falei, o que é um motel gourmet? Viria a saca ali dentro da milanesa, com feta rechada ali, que veio no motel gourmet. Aí, cheguei lá. A Suzana ficou na posição. Falei, quatro, tinha todos os gourmet. Ficou na posição do seu gourmet. Pro meu azar, tinha um espelhão na preta cara. Pra mim, a sorte começou a chover. Falei, viu? Vamos cobrir esse espelhão com a toalha aí. Puxa raio. Senhoras e senhores, muito obrigado. Valeu, sou todos! Valeu, 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 valeu!